Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandarlas e vamos falar agora sobre um filme Que é Maria e João, ou João e Maria, né, a história da bruxa Que saiu agora em 2020, no começo, acho que foi no começo do meio de fevereiro Não lembro direito do dia, certinho, e eu já vi o filme, né, tem até aquela menina do... Eu falo de Stranger Things do It, a coisa, né, a... Esqueci o nome dela, ixi, me fugiu do nome dela agora, hein Tem aquela menina lá que trabalha com a Maria, no filme Então ela e o João, que estavam na casa da mãe, né, e elas eram muito maltratadas e tal E daí resolveram fugir de casa Eles saem andando pela casa e sempre que eles acham um lar novo, digamos assim Eles acabam tendo que trocar favores, né, o mundo não é um lugar justo Onde você faz uma coisa e não espera nada de troca Então quando essas famílias, esse lugar onde eles estavam, eles davam comida pra alguma coisa Eles queriam uma coisa em troca, né, que eles trabalhassem, que ela talvez desse uma furunfada com o dono da casa Aquelas coisas meio estranhas, né, de filme de terror Então ela, cada vez que ela enxergava, o irmão dela não entende muito bem isso, né Porque ele é mais novo, então não entende esses favores que eles pedem, né Mas cada vez que ela chega numa casa nova, eles pedem esses favores Ela não quer fazer, eles são expulsos de acaso, eles continuam indo de casa em casa Até que eles chegam num local, parecia abandonado e tal Eles invadem lá no local, começam a andar pelo local, né E achando que estão, achamos um lugar agora que a gente pode ficar Que não mais tem ninguém pra nos cobrar Ninguém pra pedir coisa, ninguém pra pedir nada em troca Ninguém que vai acabar querendo alguma coisa sórdida, né E ficam lá naquele local até que aparece um Pra mim é uma bruxa, tipo um vampiro, uma coisa assim Né, e aparece lá Daí começa a correr atrás deles, faz só fugir pra lá Pra esse local, essa casa, esse negócio aí Parece tipo um mausoléu É, parece um vampiro, né, porque é bem branco Né, não mostra muito nem, mas é bem branco Ou uma bruxa mesmo, né Que tá desesperada, porque elas tem que absorver as crianças Né, e manter a juventude delas Daí, é, vai atrás deles, eles conseguem fugir Estão correndo, enquanto vão no meio da floresta Aparece um, um caçador atirar uma flecha E mata aquele, seu tosto bicho lá Daí beleza, ele mata, daí começa a dar comida pra eles Começa a conversar e tal Daí ela pergunta assim, é, o que você vai querer em troca, né Agora que o senhor nos ajudou, não deu comida, não deu comida e tal Daí fala assim, ó, não te quero nada em troca Eu ajudei por um bom coração Não preciso de nada em troca de você Você não tem nada pra me oferecer Então eu só ajudei pelo bom coração E por um, que eu vi que você estava com problema e tal Daí ela acha estranho, acha bem estranho E ele fala assim pra ela, ó, vocês devem ir pro povo da floresta Daí, ela pensa assim, pô, povo da floresta, sei que É, mas daí ela fica pensando nessa mesma história, né Que ela vai chegar lá, fazer alguma coisa Vamos pedir alguma coisa em troca, né E nada, e nada Daí ela fica pensando nisso, daí eles estão indo Em direção desse povo que mora na floresta Até que eles chegam numa casa Onde tem uma bruxa É, rolda, acho que é o nome da bruxa rolda Acho que é isso É, e essa bruxa lá Da nossa senhora, vem velhinha Né, oferece abrigo pra eles A comida, né Oferece uma forma de eles trabalhar também Pra ajudar ela Né, e tal E começa tudo tranquilo Eles vão passando o tempo, tá A Maria lá, né Começa a ajudar e tal Ela começa a entender essa senhorinha e tal Começa a conversar com ela O João começa também A velhinha começa a socar comida no João E querendo que ele coma, coma, coma Até explodir Né, a Maria também comendo e tal E eles começam a ajudar ela E vai pra cá, e vai pra lá E ajuda aqui, ajuda aí E beleza, tá ajudando e tal Né, e até que essa Maria Começa a achar umas coisas estranhas Senhor, da onde que ela arranja a comida Porque eu não vi uma vaca, não coisa Eu não vi um bicho morto Não vi nada Né, que é uma plantação Que ela possa arrancar a comida Da onde que ela tira essa comida Né, da onde que ela tira essa comida Que tá nos dando aí Fartura todo dia, todo dia Né, e ela percebe que essa mulher Tem tipo, todos os dedos Eles são escuros Todos os dedos são bem escuros E preto Né, e ela não sabe E começa a investigar Querendo andar pela casa E anda, e anda Daí que ela acha um local lá Que é um lugar bem estranho Que ela mais tem Um tipo, umas visão É Uma visão estranha Do local Né, e daí Essa mulher começa a falar Com ela, né E tal E meio que se insinuar Pra ela Que ela tem poderes Que ela pode fazer Tudo que ela quer E tal Né, meio Essa bruxa Tentando meio que Influenciar ela Né, a Maria fala assim Ah, não tô querendo isso E tal Tem uma vez que ela Briga com o João Ela fala assim Eu queria que você Não estivesse aqui mais Daí essa bruxa Chega e some com o João Daí a Maria fica assim Ué, cadê Ele sumiu Não sei o que Que é só uma briga rápida De irmão, né Daí ela Fica procurando O João procurando Procurando Não acha Daí ela fala Eu fiz o que você pediu Você não queria que ele sumisse Ele sumiu Né, daí ela Não, eu quero meu irmão de volta Não sei o que Faz tudo o que você quiser Daí essa mulher Realmente Realmente revela Toda a história dela, né Que ela Tinha duas filhas Uma filha dela Tinha um poder Sinistro Né, um poder mágico Que fazia tudo As pessoas Se matar A gente fez o marido dela Se matar Né, e fazia várias maldades Até que um dia Ela Chegou e matou E comeu As duas filhas dela Né, cozinhou As duas filhas dela E comeu Né, e ela começou Fazer isso Frequentemente E ela tava engordando O João Né, pra poder Comer ele também Tava querendo Papar o Joãozinho Também Deitar, né A Maria fala assim Não, por favor Não faz isso aí Daí ela consegue Se libertar da bruxa E tirar o João Só que eu fiquei Meio confuso Ela manda o João Embora, né Que vai pra outra casa Volta Eu não entendi Se ele voltou Pra casa da família Delas Da família deles Lá onde tava a mãe Ou se ele foi Pra essa casa Do pessoal Da floresta Isso não ficou Muito claro Pra mim E outra coisa Que eu não entendi Que tipo Ela sai na floresta Andando Ela acha um monte De crianças Que eu entendi ali Que é tipo As almas das crianças Que a bruxa tinha comido Né Ou Tipo Crianças bruxas Sei lá Não entendi muito bem Aquela parte Eu fiquei um pouco Perdido Confesso Fiquei um pouco Perdido nessa parte Porque Ela foi andando Andando E apareceu um monte De criança Perto dela Ela viu as crianças Assim Mas que pareciam Espíritos Na verdade Não crianças Crianças mesmo Né E E Depois Ela olha pra mão E a mão dela Começa a ficar escura Então tipo Ela virou O que a bruxa queria Que era uma sucessora dela Né A bruxa tava meio que Tentando treinar ela Pra ela ser O que ela é No caso né Que a Holda Essa aí Acho que é Holda Se não me engano O nome da bruxa Era Que era uma bruxa poderosa Então ela tava meio que Tentando treinar a Maria Pra Maria se tornar Uma bruxa também No futuro E aí Pelo que eu entendi Ela conseguiu Né Fazendo ela Compreender Os poderes delas Poder dela Quer dizer E ela podendo usar Tanto esse poder Pro bem ou pro mal Pelo que eu entendi Ela se tornou uma bruxa Mas ela vai decidir O que ela quer fazer Que é uma bruxa Boazinha Ou uma bruxa Que vai pro lado do mal Foi isso que eu entendi Não sei se é Essa interpretação Que ele tava procurando No filme Né Mas Não sei Eu fiquei meio confuso Fiquei meio perdido Na parte final do filme E entendi Se ela realmente aceitou Esse dom Que a Maria A Maria tinha esse dom Já da bruxaria Da magia Né E se tornou a bruxa Ou se ela Tem ainda essa opção De ser boa Ou ruim Ficou um pouco confuso E quem viu o vídeo O filme Quer dizer Maria e João Lá Que esse conto É baseado Na ideia do senhor Do conto dos Grimm Né É bem diferente Do João e Maria Tradicionar Que você já é o filme Que é Mais fofinho Esse aqui É uma coisa mais Aterrorizante Né Mas recomendo Vocês verem o filme E tirem suas conclusões Eu fiquei um pouco Perdido no final Né Se você Entendeu bem O final Aí Escreve nos comentários E não esqueça De se inscrever E deixar o seu like Até Mais Tchau Tchau